Olá pessoal que está assistindo agora o Conexão Máxima TV. Como eu sempre digo, quando o assunto é bom, quando o entrevistado é bom, a gente sempre volta. E é o que estamos fazendo hoje, nós estamos voltando com muito prazer com a professora Ana Dornelles. Tudo bem, Ana? Tudo bem. É um prazer tê-la de volta no nosso programa. Justamente hoje vamos fazer o que eu sempre digo que é a melhor parte que tem, que não é só o blá blá blá, nós vamos fazer o que? A prática. Gente, hoje vocês vão conhecer, vocês vão ver aqui no nosso programa como funciona uma massoterapia chinesa realizada nas mãos. Olha, tive a sorte que vou servir de modelo, então antes de tu iniciar, só explica um pouquinho qual é o benefício que vai trazer pra mim essa massagem que eu vou receber nas mãos. Essa massagem é muito atual, porque exatamente nós precisamos muito de equilibrar as mãos, que é o nosso melhor instrumento. E nós, através dessa massagem, a gente pode tirar dores, tirar o cansaço das mãos e reequilibrar todo o corpo. Porque nas nossas mãos existem todos os órgãos e tem a reflexologia correspondente. Tá, então pra ver se eu entendi, pra ver se o pessoal de casa entendeu direitinho. Não vai funcionar somente pra melhorar o cansaço ou dores nas minhas mãos, que é muito bom que tu falasse agora que é instrumento de trabalho, porque eu também sou esteticista facial, então eu preciso muito das minhas mãos, mas pode me ajudar de um cansaço no meu corpo, algum órgão interno que melhore pela essa reflexologia nas mãos? Exatamente, porque essa massagem abrange todos os meridianos que existem no corpo, porque existem todos os órgãos nas mãos. Perfeito, existe uma correspondência entre todos os órgãos nas nossas mãos. Então tá, então eu vou agora deixar aqui minhas coisinhas de lado, vou ceder a minha mão e pode começar... Eu relaxo as mãos? Sim, já vai relaxar. Eu vou dizendo pra vocês, gente, o que eu vou sentindo, até pra dizer que o pessoal fica preocupado se dói, se não dói. Vai dando um soninho, já vai... não sei se é o psicológico, ou realmente já está dando um relaxamento. E é bem gostoso, tudo que mexe na gente é bom, né? Se a gente sabe ainda que vai trazer um benefício melhor ainda. E aqui eu estou fazendo uma drenagem em todos os dedos. E isso aqui faz com que ative a circulação, é bom até pra quem tem artrite, artrose, essas que dão muita dor, né, nas mãos. Qualquer idade, Ana? Qualquer idade, até em criança pode-se fazer. E pra falar contigo, então, eu vou deixar passando os contatos pra quem tiver interesse. Tem, hoje em dia, várias possibilidades não invasivas, mas naturais, que a gente pode estar buscando pra ter uma melhor qualidade de vida. E é isso que o programa Conexão Máxima TV quer levar até vocês. É isso que a gente faz com muito amor e carinho. E espero que vocês tenham gostado dessa nossa prática de hoje. Eu posso dizer que é super relaxante, super agradável. E quando vocês quiserem, é só entrar em contato com... Os contatos que estão passando aí pra vocês, pra entrar em contato com a Ana, a Ana Dornelis, professora de filosofia, né, e também que faz a parte de acupuntura, acupuntura laser. Então, até o próximo programa. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui.